Fala pessoal aqui é o Igor Brandão para mais um vídeo e hoje tô aqui nessa concessionária aqui Ride Now Power Sports a qual eu postei um vídeo para vocês mostrando como que é o interior dela aí multimarcas e etc para fazer uma avaliação aqui na Supermoto né ver quanto que eles pagam do jeito que ela tá aqui para eu já saber quais são as as opções que eu tenho de moto aí e é isso galera esses aqui são provavelmente um dos últimos vídeos na Supermoto e deu bom demais vou ler nela muito divertida muito foguete bem na mão levinha porém é chegada a hora de trocá-la por algo melhor para renovar o conteúdo do canal né nos próximos capítulos vocês vão conhecer o brinquedo não sei se eu vou comprar aqui ainda ou se eu vou comprar em outra loja pelo fator financeiro né porque às vezes aqui é bom dar uma pesquisada porque aqui eu descobri que de vendedor para vendedor muda muito o valor final mas esse é o primeiro vídeo da saga procurando o melhor negócio aí para moto que eu tô querendo que eu já sei a moto que eu quero e vou tentar trabalhar os valores para ficar algo bem legal aí financeiramente a gente poder conversar de novo o barulhão de vento atrapalha bastante tem que ficar falando gritando e é basicamente isso pessoal muitas coisas legais aí estão por vir no canal eu peço os próximos capítulos aí se inscreva se você não for inscrito porque o conteúdo aí nesse ano de 2021 promete vai ser massa massa e se você tá assistindo o vídeo até agora e não deu like e aproveita para dar agora ou depois desse desse grauzinho aqui de encerramento se inscreva para mais conteúdo como esse até a próxima e fui